Venda nova do imigrante é o berço do agroturismo brasileiro. Podemos considerar este novo conceito como uma das vertentes do turismo rural, que tem o objetivo de estabelecer uma nova estratégia de comercialização em regiões que tenham fluxo de turistas mais intenso ou que sirvam de passagem para turistas. É importante considerar que não são feitos investimentos em hospedagens, nem em estruturas de lazer, quando muito um restaurante de comida caseira ou uma pequena loja para a venda de produtos da agroindústria. O consultor externo do SEBRAE, no estado de Minas Gerais, o especialista em turismo rural, Fábio Moraes Rosken, faz uma interessante análise sobre estes conceitos. O turismo rural é uma atividade que vem se desenvolvendo com muita intensidade em todo o país. geralmente, os estados como Santa Catarina, Pioneiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, têm se espelhado em um tipo de turismo rural calcado mais em cima das hospedagens e dos atrativos, que vão seguir toda aquela programação diária junto com os turistas. Aqui, no Espírito Santo, na região do agroturismo, conseguiu-se um diferencial a partir da habilidade destes produtores rurais locais em transformar suas matérias-primas em produtos de excelente qualidade e uma estratégia muito bem montada e planejada de vendas, onde os pontos de venda apresentam excelente qualidade e eles, assim, vêm conseguindo uma receita bem maior do que a observada em outros estados. Legenda Adriana Zanotto